Olá, pessoal do Signo de Gêmeos! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a uma leitura mensal para julho de 2022. Gêmeos, leitura geral, não vai soar com todos, todos vocês sabem disso já. Mas essas leituras mensais são um pouco diferentes das leituras atemporais, perdão, semanais que eu posto aqui no canal. Essas leituras mensais eu abordo cada área da vida para os próximos 30 dias, enquanto nas leituras semanais eu falo mais de uma situação específica. Então, nessa leitura a gente vai ver o campo amoroso de vocês para julho, o campo material, espiritual, alguns obstáculos, etc. Para abrir a leitura, a energia geral do mês mesmo, eu vou usar o tarot acástico, depois a gente aprofunda em cada área com o deck do tarot completo e ver os conselhos do universo com o oráculo dos anjos e ancestrais. Esse é um dos meus oráculos favoritos, é para marcar o meio do ano de 2022, que já chegou. Certo, gêmeos? Bora lá, então. Vamos ver o que temos. Tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em gêmeos. Júlio. Julho. Temos aqui de energia geral para julho. Para gêmeos. Uh, caiu meio invertida, né? É. Uriel e a Esfinge. Opa. Uriel e a Esfinge é um arcano maior. Arcano número 21. O que mais? Hum, o Divino Curador, que para mim tem muito uma energia de Jesus. Parece um pouco até, né? Outro arcano maior. Mais uma. A Guerra das Rosas e, no fundo do deck, a trincheira kármica. Reflexão. Gêmeos. De primeira, sim, o que eu vejo é que vocês podem estar lidando com alguma situação específica ou, na vida mesmo, vocês estão lidando com algumas coisas que mexem bastante com as emoções de vocês. podem deixar vocês até em conflito, mas o que eu sinto é que vocês não estão aprofundando muito nisso que esse Uriel e a Esfinge invertido me fala. Que tem alguém que não está olhando tanto para isso, para alguns sentimentos, situações, coisas da vida que precisam. Então, até o passado, que precisam de uma cura, tá? Pode gerar bastante conflito ou é uma cura que vocês não querem olhar realmente a verdade. Pode ser conscientemente ou inconscientemente. De um conflito, até, vocês podem ter brigado com alguém ou irão brigar com alguém nesse mês de julho. De toda forma, aqui fala de alguém que não está se aprofundando em algumas questões. E isso pode até gerar uma dificuldade de deixar a cura entrar. A gente tem a morte, o arcano maior da morte, o arcano número 13. A morte fala, gêmeos, da gente encerrar ciclos, enterrar algumas coisas. E é interessante que essa carta do Uriel e a Esfinge, que está invertida, é justamente aprofundar nas coisas. Como se a gente estivesse aqui, como se o nosso interior fosse um banco de areia. E aqui a gente está meio que soprando essa areia, tirando essa areia, mostrando coisas que estavam ocultas. É o que fala Uriel e a Esfinge, se aprofundando nisso, tá? E a morte fala de enterrar. Então, não sei se alguém está colocando pá de cal em algumas situações, que não é bem isso que deve ser feito. Isso pode ser uma energia que está... Pode ser alguma mágoa, ó. Três de espadas. Isso pode ser algo que está na energia de vocês já, desde junho. Muitas coisas que a gente vê aqui, principalmente com esse tarô acástico, são coisas mais profundas, que não acontecem mesmo de uma hora para outra. Para alguns, pode ser que vocês entrem nessa energia com alguma situação específica, algum sentimento, durante julho. É sempre bom, gêmeos, ver as leituras, principalmente essas mensais, ao longo do mês, tá? As leituras semanais meio que complementam essas mensais, então eu sempre recomendo que vocês assistam de novo e de novo. Sempre que precisarem de um direcionamento, aqui pode ajudar bastante, tá? Mas sempre adaptem para o seu momento, às vezes tem vários cenários, etc. Bora lá. Temos para gêmeos, tarô. Rei de paus. Dois de copas, o carro, dez de paus. Aqui é uma mensagem um pouco diferente. Até pode ser que vocês tenham um conflito aqui com uma pessoa que vocês gostam bastante no mês de julho. Provavelmente uma pessoa de Aresão Sagitário, mas não necessariamente, tá? Pode ser alguém que foi um pouco impulsivo, ou vocês foram um pouco impulsivos. Pode ter gerado um conflito. Para outros, tem a chegada de uma pessoa bastante importante para a jornada de vocês. Uma pessoa que tem uma conexão importante, certo? Bora lá. Energia geral de gêmeos em julho. Aí, rei de paus, tá? Se esse rei de paus sai na energia geral de vocês, e a gente tem uma temperança no fundo do deck, e fala de alguém que está querendo tomar atitudes aqui, até de forma um pouco precipitada. O rei de paus não fala exatamente isso, o arquétipo do rei de paus, mas com a temperança no fundo do deck, me fala de alguém um pouco ansioso para fazer as coisas acontecerem, quer ver tudo acontecendo rápido. E isso pode gerar um conflito, tá? Tanto interno quanto externo. Pode ser até uma ansiedade, não necessariamente um conflito com alguém. E aqui, gêmeos, pede um alerta. Tomem cuidado para não agir por impulso em algumas situações e fazer alguma coisa desandar. Outra mensagem que tem aqui com essa temperança... Olha só, eu fui puxar o deck e ficou uma carta, a última aqui. É um cinco de copas. É exatamente o que eu acabei de dizer. O cinco de copas é a carta de chorar o leite derramado. Então, cuidado. Cuidado. Outra mensagem que temos aqui é... A temperança me fala muito de cura. Então, vocês podem, pelo menos até o fim do mês, tentarem observar um pouco mais o que precisa de cura. Se vocês estão nesse movimento de ignorar essas coisas, não querer se aprofundar em si mesmo, pode ser que isso mude aqui em julho. Vamos ver o campo material. No campo material, gêmeos em julho. Rainha de copas. Muita carta da torre. Vocês viram que eu passei o braço por aqui? É que eu fui pegar o mouse para dar um pause, porque eu tinha sem querer derrubado uma carta. Mas como eu ainda não tinha soprado, nem pedido, eu não aceitei ela. Mas foi essa carta aqui. O rei de espadas. Rainha de copas no campo material. É interessante. Quando a gente fala de matéria, a gente fala do naipe de ouros. E aqui a gente tem o naipe de copas, que fala de amor, sentimento. E aqui o naipe de espadas. Para muitos, vocês podem estar aqui tentando acessar em vocês agora, finalmente, depois de um tempo, não conseguindo mesmo. Mas tentando acessar em vocês o que faz vocês felizes, o que faz vocês vibrarem aqui. Para muitos, pode ser isso. Para outros, vocês podem estar em um trabalho que vocês gostam, que vocês sentem uma conexão, que vocês se sentem bem fazendo. Para outros, isso aqui pode ser um alerta de alguém que está ficando um pouco ansioso com o querer de uma estabilidade financeira, deixando um pouco ansioso, criando, assim, ansiedades sobre como que o mês vai acabar e agora, não sei o que. Toma cuidado, se for para você essa energia, toma cuidado aqui com esses medos, esses receios, essas até ilusões, para quem sente, não é uma ilusão, mas pode ser uma ilusão vocês ficarem com medo de perder dinheiro, por exemplo. Para quem está desempregado, tem esse apelo para perceber o que vocês gostam. A prosperidade, quando a gente faz o que a gente gosta, é inevitável, porque a gente faz muito bem. A gente trabalha até mais, mas a gente faz muito bem. Então, observe isso. Se você já está empregado e não gosta do que você faz, também dá uma observada, vê se vale a pena, sabe? Às vezes a gente não pode, de fato, jogar tudo para o alto, mas a gente pode repensar e tentar até levar uma vida dupla, trabalhar com isso que dá uma certa estabilidade, mas também fazer algo que vocês gostam de fato, sabe? Independente do que for. Por favor, tarô, energia amorosa. Só um segundo. Gêmeos, eu vou aceitar, porque ela caiu no chão, invertida, virada para mim, e faz bastante sentido, se relaciona muito com esse A Guerra das Rosas. É, isso aqui é um cinco de paus, é uma carta que fala de conflito, e aqui a gente tem um cinco de paus invertido. Das duas, uma, gêmeos. Ou vocês estão em um conflito interno com relação à vida amorosa de vocês, ou aqui alguém está fingindo que não está vendo um conflito, sabe? É como se tivesse um elefante no meio da sala e alguém não quer falar sobre esse elefante. Para outros, pode ser até uma criação de picuinha ou de injustiças, sabe aquela intuição versus paranoia. Eu vou tirar uma clarificação para esse cinco de paus invertido, porque vamos entender melhor, né? Até quando fala de romance, a gente quer entender bem. Cinco de paus invertido que temos. Clarifique, por favor, tarô. Ah, inverteu de novo. A lua invertida não é tão ruim, é a sacerdotisa, entende? Gêmeos, a lua fala muito para mim de passado ou de coisas escondidas, tá? E a lua invertida pode vir à tona alguma coisa que estava escondida, algum sentimento, alguma pessoa, ou algum conflito específico com alguém que não estava às claras, certo? Isso pode gerar um conflito. Para outros, tem alguém aqui segurando algumas coisas dentro de si, engolindo alguns sapos e se sentindo mal, ficando em guerra consigo. Para muitos geminianos, eu até vejo que pode chegar, se você estiver solteiro, pode chegar alguém, mas tem que tomar cuidado para ver se a nossa casa, casa interna, está em ordem para receber novas pessoas e novas oportunidades românticas. Campo espiritual de gêmeos. O enforcado. E ele também caiu meio em posição de desafio. O enforcado no campo espiritual, lembra que a gente falou daquela ansiedade de fazer as coisas acontecerem e tudo mais? O enforcado fala de tempo divino, fala de sacrifício, fala de... Eu sinto que tem alguém com pesos aqui. Tem alguém até se sentindo sozinho. Tem uma carta nesse deck, se cair eu vou achar maravilhoso, mas tem uma carta nesse deck que se chama Anjo da Guarda, e ela fala, você não está só. É uma carta com desenho belíssimo. A gente nunca está só, né, gêmeos? Mas tem alguém que pode estar se sentindo só. Nesse mês de julho, pode ser que vocês tenham mais clareza de algumas situações de vocês, é o que a gente falou desde o início, até com esse Uriel e a Esfíndio. Algumas situações que vocês precisam curar. Sabe, gêmeos, se a gente tem uma ferida, tanto subjetivamente ou real, a gente tem uma ferida, por exemplo, aqui. Para limpar essa ferida, às vezes dói, né? Lembra do Mertiolati? Doía pra caramba. Então, a gente sempre tem que fazer alguns sacrifícios para receber a cura de algumas situações. E a gente sai muito mais forte. Por favor, tarô, obstáculos de gêmeos. Rei de copas. Caiu meio invertido também. E é interessante que a gente tem um rei e uma rainha de copas. No fundo do deck, o Eremita. A morte, três de copas. Seis de espadas. O carro. Gêmeos. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém. Tem dois cenários aqui. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém e mesmo assim vocês se sentem sozinhos. Não sentem uma aproximação real dessa pessoa. Fica até meio misterioso. Ou para outros, vocês suspeitam aqui de um triângulo amoroso. Ou também, pode ser, se não tem essa suspeita de triângulo amoroso, tem um sentimento de que essa pessoa dá mais valor, mais tempo, mais energia para situações com amigos e família e não para vocês. Deixa vocês... Vocês se sentem deixados de lado. Para outros aqui, outro cenário completamente diferente. Tem vocês com essa mesma dificuldade que o Senhor Iria e a Esfinge de acessar sentimentos profundos. Essa é uma dificuldade desse mês de julho. Tem alguém que não quer passar por isso, sabe? O Eremita com a morte fala desse diálogo interno e de realmente encerrar ciclos dentro de nós. Se você se identifica com essa mensagem de não conseguir se conectar com coisas profundas, é legal, gêmeos, fazer isso. Eu quase te chamei de virgem agora. Se você tiver algo no mapa em virgem ou só quiser dar uma olhada na leitura de virgem de julho, eu recomendo. Energias para gêmeos trabalhar. A justiça e o Pagem de Paus no fundo do deck. Bem redondo. A gente falou sobre essa ansiedade, né? E o Pagem de Paus é uma energia de extrema coragem de fazer as coisas acontecerem, de dar os primeiros passos para a ação e talvez até sem pensar muito, certo? De novo, a gente tem um 2 de copas aqui no fundo do deck. Me fala mais uma vez para tomar cuidado com as impulsividades com relação à vida amorosa, tá? Mas a justiça, né? Energia para trabalhar, me fala muito de equilíbrio, de discernimento mental também, de vocês tirarem o tempo para pensar nas coisas, não ficarem tão avoados. Vamos ver os conselhos do universo. Temos 3 arcanos maiores e 2 arcanos maiores do tarô egípcio, eu... do tarô acástico. Tem uma energia bem forte aqui, tá? Conselhos do universo. Ah, eu vou ter que mostrar. Olha aqui. A guardião da água conecte-se com as suas emoções. A gente falou a leitura toda, né? Vamos ver. Por favor. Conselhos do universo para gêmeos nessa leitura, para Júlio. A lua. Tome nota das mensagens, das suas mensagens intuitivas. Aqui a gente tem no fundo do deck a guardiã do animal. Escute os seus instintos. Me fala também dessa... dessa primeira mensagem, desse primeiro contato com a intuição, sabe? E aqui a gente tem uma energia que eu gosto muito, que é a aloba. Liberte a aloba que existe dentro de você. Para as geminianas. Tem uma energia muito forte de... não só escutar os instintos, a lua me fala muito de emoção também, de intuição. E é legal, é interessante, porque a gente tem uma... uma lua invertida aqui no campo emocional. Vamos somar os arcanos maiores da mesa. A gente vê o arcano está escondido. Claro, eu falei dessa carta. Quando eu falei aqui do enforcado, eu falei da carta... da força, né? Que a gente tem esse sentimento de estar sozinho e aquilo de limpar a ferida, que precisa ser uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil de se fazer. A força fala quando a gente sai mais forte, quando a gente tem força suficiente para fazer algo acontecer. Gêmeos, que leitura! Julho vai ser um mês memorável. Aqui a gente tem energia de... muito forte. câncer, escorpião e peixes. Temos também libra e ares, leão e sagitário. Ok? Gêmeos, é isso que eu vejo para vocês. Um beijo e até. Tchau!